O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Rio Grande do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto prevendo o pagamento de uma indenização para os servidores públicos e pensionistas da rede estadual devido ao parcelamento dos salários, conforme anúncio feito na tarde da terça-feira no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Veja mais em g1.globo.com. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram na terça-feira, por 5 votos a 0, o pedido da Procuradoria-Geral da República para prender o senador Aécio Neves, mas por 3 votos a 2, determinaram o afastamento do mandato e o recolhimento noturno do senador em casa. Veja mais em examebrasil.com. A Polícia Civil de Camacuã registrou 15 casos de desaparecimentos no município, desde o mês de junho até a terça-feira, 26 de setembro. De acordo com a apuração da Rádio Acústica FM, através dos registros efetuados na Delegacia de Polícia de Camacuã, a maioria dos casos é envolvendo adolescentes do sexo masculino. Ainda conforme a polícia, casos envolvendo adultos com problemas mentais também estão entre os mais registrados, levando em conta as 16 semanas que abrange a apuração, a média de desaparecimento é de uma pessoa por semana. Veja mais em acústicafm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.